Querido irmão e irmã, paz e alegria no Senhor ressuscitado. Sexta-feira, 19ª semana do Tempo Comum, somos convidados a celebrar a memória litúrgica de São Maximiliano Maria Colbo, sacerdote polonês, fundador do movimento Milícia da Imaculada, onde ele propagava a devoção e o amor à Santíssima Virgem. Foi morto em 1941 no lugar de um pai no campo de concentração, mártir. Doou a sua vida a serviço da Igreja e do povo. Também somos convidados a refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. A liturgia da palavra, que compreende a primeira leitura e o Evangelho, nos convida a refletir sobre a infidelidade do homem. A infidelidade que muitas vezes nos leva ao erro, nos leva aos descaminhos, nos leva a transgredir a lei e os mandamentos do Senhor. O Evangelho de hoje, nós percebemos os fariseus que se aproximam de Jesus e fazem uma pergunta. É permitido que o homem despeça sua esposa por qualquer motivo? Esta pergunta era uma cilada. Eles queriam colocar Jesus à prova. Por meio desta pergunta, se confecciona todo o argumento do Evangelho, que é sobre o divórcio. No tempo de Jesus existiam duas correntes rabínicas, que eram como favoráveis ao divórcio. E Jesus, respondendo a pergunta dos fariseus, ele manifesta, primeiro, que é contrário ao divórcio. Depois, ele manifesta-se a favor da mulher. Ele diz, nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Utilizando-se do Antigo Testamento, do Livro do Gênesis, Jesus mostra que um homem, ele deve constituir uma família com uma mulher. Sendo assim, já não serão dois, mas serão uma só carne e um só coração. Vale lembrar que a mulher e as crianças eram considerados inferiores na sociedade de Jesus. Os fariseus eram também considerados propriedades dos maridos e dos pais. Os fariseus, insatisfeitos com a resposta de Jesus, eles fazem outra pergunta. Como é que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e despedir a mulher? E Jesus é claro, Deus não é a favor do divórcio. E Jesus mostra que a falta do amor revela a dureza do coração do homem. A falta do amor faz com que o homem deixe a sua mulher, faz com que as famílias, dia após dia, vão se acabando. E aqui, Jesus, ele nos mostra o seguinte ponto. Se queremos superar as nossas indiferenças, os nossos problemas em relação a nossa família, o melhor remédio é o amor. Dias atrás, assistindo um jornal, eu percebia que o número do divórcio durante a quarentena aumentou. Aumentou, sobretudo nos meses de maio, julho e julho. Me perguntava o porquê. E logo percebia que muitos que contraem o matrimônio não estão preparados para tal sacramento. Muitas vezes estão ludibriados pelo poder, pela glória do dia da celebração. Muitas vezes estão preocupados com a festa, em receber aplausos, em receber os cumprimentos e esquecem o que tem por detrás, a sacralidade do matrimônio. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a melhor forma de superar os problemas em nossas casas, em nossas famílias, é amando e respeitando reciprocamente um ao outro. Hoje nós somos convidados, nesta Semana da Família, primeiramente a fazer com que a nossa família trilhe um caminho de santidade, olhando unicamente para a família de Jesus, Maria e José. Que a família sagrada de Jesus possa conduzir a nossa família nos momentos de alegria e tristeza, para que possamos superar as dificuldades e trilhar um novo caminho, onde, diante dos nossos olhos, haverá somente o horizonte da esperança. Porque a esperança nunca acaba, mas permanece dentro de nós. Que a Sagrada Família interceda pela nossa família. Que a Sagrada Família interceda pela nossa família.